Oi amores, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouco diferente aqui no canal porque a gente só fala do que? Make da Cris, da Cris, da Cris, da Cris E hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês produtos caros mas que valem cada centavo porque se a maquiagem barata não der certo a gente não fica com a consciência muito pesada porque a gente não gastou muito agora com maquiagem cara a gente não quer jogar dinheiro fora, né? Então por isso que hoje eu estou aqui pra dar dicas de produtos a maquiagem completa eu fiz com esses produtos que gente, eu super amo e indico muito pra vocês, tá? Mas antes de continuar o vídeo já deixa o seu like aqui abaixo pra mim se inscreva no canal também e agora sim, bora lá conferir quais são esses produtos E assim gente, o valor exato que eu paguei eu não vou saber falar pra vocês porque eu não lembro e tem muito produto que eu recebi também então eu vou dar uma pesquisada aqui e falar a média de cada produto pra vocês, tá? Então começando pela base Ai, que é a minha nova queridinha do momento que gente, eu sempre quis ter essa base aqui e quando eu ganhei eu não acreditei Essa base aqui é da Atelier Paris que a maioria dos maquiadores usam em clientes Ela é aquela base que dá cobertura perfeita tá vendo? Ela cobre tudo sem deixar pesado Ela é uma base com uma camada fininha assim só que ao mesmo tempo deixa a pele da gente incrível Os maquiadores gostam muito exatamente por isso porque ela dá uma cobertura excelente E a maquiagem aguenta a noite inteira ou o dia inteiro Eu uso muito essa base pra fotografar, né? Que geralmente eu fico o dia todo na rua E gente, ela fica assim o dia todo Não escorre, não traquela não marca o rosto Enfim, minha filha Isso aqui é puro amor Ela é a prova d'água Eu não vou nem fazer teste aqui com vocês, gente porque isso aqui não precisa, tá? Ela é muito a prova d'água E essa aqui eu recebi do Estúdio Anda aqui de Londrina E quando a Mimi entregou ela falou assim Minha filha, essa base aqui é tão a prova d'água que sabe aqueles comerciais assim que a pessoa sai maquiada de dentro da piscina Ela falou, então É dessa base aqui que usa, viu? A minha cor que eu sei que vocês vão perguntar eu vou deixar aqui na tela, tá? Aqui a média de preço tá R$150 Então assim É uma base cara mas pra mim não é absurdamente cara Pela qualidade dela eu acho um preço super ok Ela vem uma quantidade muito boa Então isso aqui vai durar por muito tempo A embalagem é a coisa mais linda, né, gente? Olha aí pra vocês verem de pertinho Então assim Se vocês querem investir em uma base cara que dê uma cobertura incrível na pele que deixa a pele assim Olha isso, gente! A pele fica muito bonita Com certeza eu indico essa aqui pra vocês De corretivo eu separei essa paletinha aqui da NYX pra mostrar pra vocês que eu já comentei que eu sou meio receosa com paletinha assim de corretivos, né? Quando o corretivo é cremoso porque eu sempre acho que vai deixar minha pele oleosa que vai ficar aquela coisa assim super brilhando E esse aqui da NYX não deixa isso A minha cor também vou deixar aqui na tela porque, gente, é todos uns códigos é todas umas coisas assim, ó que é mais fácil eu deixar isso que eu nunca falar E essa aqui eu uso muito as cores mais claras dela Hoje mesmo eu apliquei essa daqui que é a mais clarinha de cima junto com essa mais amareladinha aqui embaixo que aqui embaixo do corretivo fica perfeito dá uma camuflada assim muito boa só que também tem outras cores tá vendo? Essa aqui eu uso pra fazer contorno também e tem outras cores aqui do tom da minha pele tem uma mais vermelhinha não é oleoso não fica com aquela sensação assim, grudenta na pele ele é super fácil de espalhar eu sempre gosto de aplicar com um pincel e depois vir esfumando com uma esponjinha assim o acabamento fica perfeito cobre muito bem sem deixar pesado sem craquelar aqui nas linhas de expressões tá certo que eu sempre selo com pó por cima mas vocês viram aí como ele fica bem sequinho na pele, né? dura horrores ó, e aí o valor tá aqui R$109, R$135, R$120 é carinho mas você tá levando aqui seis cores de corretivo, né? e pela qualidade, gente vale muito, muito, muito a pena de pó gente, eu vou indicar o meu pó mais querido da vida esse aqui eu não consigo ficar sem nunca ó, ele já tá acabando de novo preciso comprar esse aqui é o pó da MAC da linha Estúdio Fix a minha cor é a C4 e, gente, por que eu gosto tanto desse pó? ele tem uma cobertura incrível muita gente fala que ele é uma base em pó quando eu tô na mega correria e eu quero a minha pele com alguma coisa assim eu pego só esse pó passo a esponjinha aqui, ó e pronto porque ele dá uma cobertura muito boa só que ele é fininho ao mesmo tempo ele é um pó que não pesa na pele então em cima do corretivo eu gosto sempre de aplicar com esponjinha que eu acho que o acabamento fica mais bonito e no restante do rosto só com um pincel assim ele também já esfuma super fácil segura a maquiagem por horas horas, horas e horas e horas ó, gente até aqui no site da MAC ele diz ser uma base em pó mesmo pra vocês terem noção da cobertura do bichinho, tá? e o valor tá 135 reais então, minha filha é aquela coisa é caro mas vale cada centavo e aí, de contorno o que que é que eu sempre falo pra vocês vocês estão cansada de ver usando aqui gente, Bahama Mama da Debalme eu não consigo ficar sem já procurei contornos com o mesmo tom desse bichinho aqui mas eu não acho além da embalagem linda que tem esse aqui pra minha pele é um tom de contorno perfeito que ele é um marrom com fundinho acinzentado e com um pouquinho eu consigo esfumar super fazer aquele contorno assim, ó maravilhoso ele é totalmente opaco e assim, gente com esse aqui eu nunca manchei a minha pele porque como ele é super pigmentado eu pego um pouquinho aqui ele já esfuma super fácil não é aquele contorno que fica marcado assim, sabe? e pra quem gosta também dá pra usar ele como blush aqui que fica com o ar super bronzeado lindo, maravilhoso e uma coisa mesmo que eu use outros contornos aqui no meu rosto no meu nariz eu só consigo usar esse Bahama Mama aqui fora que assim, gente vem muito produto aqui como ele é muito pigmentado usa muito pouquinho dura a vida inteira, cara esse aqui na Sephora tá R$119 vocês tem que tomar cuidado com esse porque tem muita réplica vendendo por aí, tá? e por mais que eu recomendo muitas réplicas pra vocês esse aqui, cara vale a pena comprar o original mesmo que vocês vão amar e tem coisas que vale a pena tirar o escorpião do bolso de blush escolhi esse da NYX pra mostrar pra vocês que, gente é o blush que eu estou mais usando ultimamente desde que eu recebi ele meu Deus do céu me segura pra não usar só esse bichinho aqui o nome desse aqui é Bordox ele tem uma cor linda linda, linda que deixa um ar assim na pele super natural ele tem uns brilhinhos de leve assim, um brilhinho tão sutil que se você olhar você fala não tá brilhando não é a hora que você passa na pele você fala pra dia a dia assim às vezes um blush com muito brilho não combina tanto, né? já esse aqui tem o brilho na medida certa também é muito fácil de esfumar assim e o valor desse aqui tá em torno de R$52, R$59 R$60 tem outras cores também muito bonitas mas, cara, essa aqui eu quero que todo mundo tenha gente, olha que dó da minha embalagem dá pra ver o tanto que eu uso, né? esse iluminador aqui é de uma marca chamada Physicians Formula o modelo dele é o Sexy Booster e quando eu comprei ele eu pedi mais pela embalagem confesso pra vocês porque olha aqui que embalagem mais fofinha aqui tem um sapatinho aqui você abre e tem o iluminador aqui você abre e tem o espelhinho e quando eu pedi também eu pedi na intenção de usar como blush porque é o que ele vem marcado, né? que ele é um blush mas, gente ele é tão iluminado tão iluminado que, tipo, é impossível usar como blush olha isso aqui se eu for usar como blush minha filha vai parecer que eu taquei iluminador na cara inteira acredito que pras pessoas branquinhas dê mais certo de usar como blush tá vendo aqui no meu dedo? olha isso só que aí eu fui testar como iluminador e minha filha foi a Moura a primeira usada desde então eu não largo dele esse aqui é um produto que eu tenho que evitar de usar senão eu só uso ele, sabe? e por mais que aquele parece ser muito rosado na pele ele fica com um glow lindo, tá vendo? a partícula de brilho dele é tão fininha que fica só esse reflexo assim, maravilhoso e o cheiro, gente é tão gostoso ele tem um cheiro de A.S. sabe aqueles compermidinhos que a gente comia quando era criança? ele tá em torno de R$79 mas também, gente olha, vem uma quantidade muito grande o meu tá assim mas, cara eu tenho ele há muito tempo e aí de batom que eu escolhi pra mostrar pra vocês tcharam batom mais caro que eu tenho mas que, gente olha, valeu a pena, viu? eu amo batom líquido já testei vários mas, batom líquido da Lime Crime cara, ainda não teve nenhum outro que conseguiu combater assim, ó porque, gente ele é muito pigmentado tem uma super cobertura só que ao mesmo tempo ele é muito fininho você não sente que tem batom na boca minha filha eu como com isso aqui eu bebo com isso aqui ele não sai da boca e eu tenho outras cores aqui mas, como fazia tempo que eu não usava um mega batonzão aqui com vocês, né? resolvi usar esse que é o Utopia que, gente ele ao mesmo tempo que é rosa é roxo é incrível é maravilhoso onde eu vou ele chama atenção e esse aqui eu lembro do valor que eu paguei porque foi chorado parcelei no cartão paguei, gente 120 reais esse batom aqui então, assim é caro é muito caro mas, cara ele é tão bom ah, e o cheiro dele também, gente cheiro de batom da Lime Crime é cheiro de batom da Lime Crime entendeu? é um cheiro docinho um cheiro de baunilha e é esse o vídeo de hoje meus amores vocês gostaram? assim ficou a maquiagem completa usando todos esses produtos e me deem sugestões também de produtos aqui abaixo que vocês pagaram caro mas vocês falam assim Camila, compra que é top não se esqueça de deixar o seu like aqui abaixo se inscrever no canal caso você seja novo por aqui me acompanhar também nas redes sociais sempre deixo tudo linkadinho no box de informações, tá? aqui na tela vou deixar outros vídeos pra vocês assistirem, tá bom? e muito obrigada por assistir o vídeo de hoje um super beijo e até mais tchau